Belefix, você é mágica, só precisa acreditar em você E tudo vai mudar, você é poderosa, Belefix, maravilhosa E a magia sai do seu coração, tudo é possível Você é pura energia, Belefix, você é mágica, só precisa acreditar em você E tudo vai mudar, você é poderosa, Belefix, maravilhosa E a magia sai do seu coração, tudo é possível Você é pura energia E a magia sai do seu coração, tudo é possível Belefix, 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 Belefix Belefix, Belefix